É agora. Farozan, venha. Farozan, venha. Farozan. Show! Hey galera, Jason aqui em mais um vídeo de Genshin Impact. Chegou a 3.3 e com a 3.3 eu ganhei 3 personagens novos. Os 2 que chegaram agora, né, aqui. Nosso amigo Scaramouche, o Andarilho, o Fandango. Ganhamos também a Farozan e a Leila. Laila, eu gosto mais de chamar de Laila. Enfim, então temos esses três personagens aqui. Vamos buildar ele. Os três, eles combinam muito bem num time sozinho, né. Então eu vou buildar os três ao mesmo tempo. Vai ser parecido com o que aconteceu ali na época que eu ganhei a Kolei, o Tainari e a Dory, né. Eu pei ali os três ao mesmo tempo. Então deu pra brincar, deu pra ir vendo. Então, enquanto você tá acompanhando aqui esse vídeo, você vai tomar um spoiler aí das builds dos outros personagens, né. Que tão aqui, mas não se preocupe, todos eles vão ser lançados. Uma coisa que eu preciso deixar claro aqui é que tô gravando esse vídeo aqui assim que eu ganhei eles, né. Tão aqui no nível 1. Eu geralmente não vejo muita informação sobre os personagens, exatamente pra eu ter a minha própria impressão, minha própria percepção, né. E buildar o personagem da maneira que eu vou interpretar. E aí, beleza, conforme eu vou upando eles e brincando com o personagem, testando o personagem. Aí eu vou vendo também a opinião da comunidade pra poder me guiar, principalmente nas dúvidas que eu tiver. Então, se eu falar alguma besteira aqui no início do vídeo, é porque eu realmente não vi nada ainda. Tamo testando, tamo conhecendo o personagem. Essa é a ideia dos vídeos de build aqui do canal. Não é ser um guia pra você, mas sim ser ali como se fossem amigos conversando sobre o que estão fazendo com os personagens, etc. Farozan, Farozan está aqui. Eu, quando eu vi, né, o nome dessa personagem, principalmente na fala de outros personagens. Acho que o Sino é quem fala dela, né, se eu não me engano. Antes, quando eu só via pelos vazamentos, eu achava que ela era um homem. Eu achava Farozan um nome masculino, aí eu só percebi que era uma mulher quando, né, eu vi aqui. E eu tenho que admitir que o que ele fala aqui sobre ela não me dava entender exatamente o como ela é. Mas eu gostei bastante do visual da personagem. Gostei da ideia de ela ser a buffer de anemo, né. Só tem o vent, né, de arqueiro anemo. E aí, então, legal aí ter uma marqueira anemo na conta, né. A gente tem o quê? Dois catalisador, um personagem de espada. Agora temos... Não, temos dois personagens de espada. E três catalisador. Olha o moscanto, eu não tava nem olhando pra cá. Um arqueiro, agora temos dois e um lanceiro. Daqui a pouco é capaz de ter dois lanceiros. E temos um espadão, que é um espadão-espadinha, né. Porque ele fica um pouco menor já que tá na mão de um personagem criança. Vamos ver aí quando lançar outro espadão anemo e outro lanceiro anemo como que vai ser. Família anemo tá crescendo, só não tem o vent dessa família aqui. Mas tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito personagens. Temos oito personagens, cara. Oito personagens dá pra fazer um abismo aí só que o personagem anemo já, hein. Dá pra fazer uma brincadeira legal. De qualquer modo, a gente tá falando de anemo porque a Faruzan, ela é a buffer de anemo, né. A gente tinha antes a figura do Bennett como o ultimate buffer, né. E ele realmente é. Mas quando você libera a C6 dele, ele vira o ultimate buffer pra personagem Spyro, né. Dando a opção de você transformar alguns personagens Spyro em main DPSs de paro. Claro, personagens de espada, espadão e lança. Então você quer fazer uma Shanlin main DPS? Pô, o Bennett top. Você quer transformar o próprio Bennett no main DPSs? Perfeito. Uma Xinian DPS Spyro? Sei lá quem quer fazer isso, mas se você quiser você tem como. O Toma? Transformar ele no main DPS Spyro também? Dá-lhe. Enfim, e é claro, o Diluc aí que ele já tem a infusão elemental, né. Diluc, Rutal, já tem infusão elemental. No caso da Rutal, o cooldown é bem baixo, então você não precisa realmente dar C6 do Bennett pra isso. Mas o Diluc ajuda. Ajuda bastante pra você ficar com o Spyro mesmo o tempo inteiro em campo ali, já que você precisa da ultimate dele pra poder fazer isso. Então, eu fiz um vídeo inclusive falando sobre essa C6 do Bennett, que é uma polêmica entre os jogadores de Genshin. Se você quiser conferir, tá aqui nos cards. Então, o Bennett, ele vira, né, quando você abre a C6 dele, o ultimate buffer de Pyro. Aí a gente ganhou depois, né, a ultimate buffer de Electro, que é a Kujou Sara. A gente também tem o buffer de Gel, pelo menos dos personagens baseados em defesa de Gel, né. Então, tanto Yundin, Albedo, Ito, Kinoeli. O Gorou veio com essa mesma proposta. Aí a gente teve também a Shenri, sendo a buffer de Cryo, né. Estranho ela ser uma 5 estrelas nessa função que ela tem, porque todos os outros buffers são 4 estrelas. E chegou agora a Farozan pra ser a buffer de Anemo. E é até interessante comparar ela, principalmente com o Gorou e com a Kujou Sara, porque eles têm basicamente a mesma C6, vai. Não é exatamente a mesma, mas não é C6 muito parecida, né. Então, vamos lá, a gente pega o Gorou aqui, o foco dele é bufar a galera de Gel, né. Então, quando você abre aqui a C6 dele, falta um só pra eu abrir essa coisa linda. Ele vai aumentar o dano crítico Gel, né, dano crítico de Gel, dos aliados ali até o máximo de 40% de dano crítico. Olha isso, cara. Isso é muito apelão e mostra que ele realmente é o buffer de Gel, o buffer final ali de Gel. Aí a gente vai aqui pra Kujou Sara, que eu estou procurando. Kujou Sara, C6 dela, 60% de dano crítico pro Electro. Então, mesma coisa, dano crítico, só que pra Electro, claro, no caso dela é 60%, é mais ainda. Então, isso é incrível. E agora, a Farozan veio com a mesma proposta, 40% de dano crítico de Anemo. O lance da Farozan é que ela tem que soltar a Ultimate, porque os buffs dela estão concentrados na Ultimate, inclusive o buff aqui que ela dá com base no ataque básico. Então, a princípio, o que eu penso da Farozan? A Ultimate dela, inclusive, causa um dano até que legal. Você vai querer ataque básico nela, que é exatamente a mesma coisa que você quer na Kujou Sara e que você quer no Bennett também, né, que é basicamente a arma. Então, realmente, ela é muito parecida, cara. Ela é muito parecida nesse sentido. Ela é uma arqueira. Então, considerando que você quer ataque básico no arco, um arco 5-3 interessantíssimo pra ela é o Elegia, né? Ele é o arco do Vente, então ele já combina com o personagem Anemo. Eu tenho dois Elegia. Penso em, talvez, trocar realmente e colocar nela, até porque ela vai bufar aí o meu personagem favorito, que é o Xiao. Então, ela vai servir, com certeza, no time ali com ele. É bom usar um arco de Favonius nela e investir um pouquinho em taxa crítica. Aí você consegue extrair um pouco mais de dano ali da Ultimate e consegue recarregar a energia com mais facilidade. Ainda mais considerando que a Ultimate dela gasta 80, o Xiao também gasta 80. Então, você precisa de uma bateria muito forte pra conseguir manter essas Ultimates aí funcionando, pra ela, de fato, ser útil, já que ela tem o mesmíssimo problema da Kujou Sara. Qual que é o problema que eu falo que é o da Kujou Sara? É o lance das constelações. Kujou Sara precisa da C2 pra poder ficar útil, porque ela tem, basicamente, esse mesmo efeitinho aqui, de jogar um negocinho ali e depender de um ataque carregado pra poder fazer alguma coisa, cara. Isso, sinceramente, foi algo que não funcionou na Kujou Sara. Eu não sei por que diabos a Royal Versus criou uma outra personagem com a mesma mecânica quebrada um ano depois, sabe? Por mais que recarregue mais rápido, você vê, não é uma recarga rápida o suficiente. Quando a gente tá falando de abismo, isso aqui é tempo bastante pra você tá perdendo o tempo de dano, perdendo o tempo de combate ali. Então, honestamente, essa parte me deixou bem triste e bem decepcionado com a personagem. Eu acho que, realmente, o lance vai ficar focado muito mais na ultimate dela e, por isso, ela precisa de toda recarga de energia que puder dar pra essa garota aqui. Obviamente, o Elegia dá uma baita de uma recarga, 55%, dá um baita de um buff pros aliados, é ótimo pra ela e tem aqui um ataque básico maior que ajuda ela a bufar mais. O lance é a Farozan vai ser mais útil do que a minha Kolei ou do que a Kujou Sara? Eu sinto que o Elegia não funciona lá muito bem na Kujou Sara. Enfim, os ataques dela não pegam essa área toda pra poder ativar. Você precisa que os ataques atinjam 4 inimigos pra ela ganhar 4 símbolos do negócio pra poder bufar ali a proficiência e o ataque dos aliados. Então, se depende disso. E, sinceramente, eu não sei se a Farozan vai cumprir esse mesmo detalhe porque ela tá muito parecida com a Kujou Sara. Então, a princípio, realmente, acho que eu vou colocar isso aqui nela por conta da questão da energia. Já que a Kujou Sara não precisa disso daqui necessariamente, do arco de favônios, uma vez que ela vai estar no time já com a ressonância Electro e a ressonância Electro já recarrega energia. A princípio, é o que eu penso. Pode ser que eu mude ideia? Pode ser que eu mude ideia e que mais pra frente eu venha testar esse arco aqui na Farozan. Mas, a princípio, vamos de favônios mesmo. De qualquer modo, então, essa é a minha percepção a respeito de arma pra Farozan. Agora, vamos lá. Artefatos. Artefatos, o lance é o que a gente quer nela? A gente quer ultimate. Ultimate, o máximo de tempo possível. Considerando que ela vai ter uma péssima recarga de energia, eu acho que duas peças do selo da insulação é, tipo, obrigatório nela. Duas peças de selo da insulação é obrigatório nela porque a gente quer o máximo de recarga de energia nela. Tô com 150 e o negócio vai ficar com mais de 200 e pouco. 250 e tal. E a gente vai querer, como ela não vai se beneficiar de proficiência, ataque, vida, não tem nada a ver com isso, os negócios dela, o que ela faz, né? Então, dá pra fazer um negócio bem ali com o Bennett, dá pra usar todos os artefatos aqui como coringa, só querendo usar ali uma recarga de energia, né? E realmente focar no máximo de recarga possível. Explodir a recarga de energia dessa garota. Mesmo colocando o set quebrado às vezes, mas nosso amiguinho aqui, cadê ele? O selo da insulação tem que ser, tem que ser usado. Vamos lá. 26 de recarga, isso aqui é interessante, cara. Talvez eu use ela mais do que eu uso a Yundin. Se eu usar ela mais do que eu uso, eu preciso de taxa também, agora que eu lembrei, eu preciso de taxa. Esse aqui tem dano, esse aqui tem taxa. Se eu usar ela mais do que eu uso a Yundin, dá pra colocar aquele que tá na Yundin nela. Que, infelizmente, eu realmente não uso muito a Yundin. Proficiência. Ah, ficou bom, cara. Ficou bom. Eu trocaria esse ataque por vida, talvez, pra ela ficar mais viva. Ótimo. Perfeito. Vai você. Sem sombra de dúvida. Pena. Recarga, defesa e taxa. Ótimo. Já vou pôr e aí eu vejo os outros. Taxa, recarga. Recarga, proficiência. Recarga, taxa, vida, defesa. Gostei. E pra uns 12, 15 de recarga ali. Vem recarga, garoto. Vem recarga. O máximo que puder de recarga. Tá acabando meus artefatos já. Beleza, veio recarga. Vamos lá, 12. Recarga de novo. Vida. Tá bom. É que ele ficou com pouca taxa em relação ao outro, né? Então, esse aqui no 13 tá com 6 de taxa, esse aqui tá com 2. Mas ele tem mais recarga. E aí? O que é mais importante? Recarga ou taxa? 4 de recarga, 3 de taxa. Vamos ver quando chegar ali no final. Ok. Aqui precisamos de recarga. Aqui vai ser difícil. Talvez eu tenha que usar esse aqui como um coringa. Apesar de que tem esse aqui que é bom. Não. Vida, vida. Ataque, ataque. Proficiência. Vida. Ataque. Recarga, recarga. Não, tá bom. Esse aqui tá bonzinho. Ok, o que temos aqui? Ataque. Com taxa e dano. Taxa com recarga, defesa. Talvez seja bom. Taxa com vida e sei lá o que. Dano. Dano. É, não tá muito bom aqui não. Talvez você. Ok, aqui temos ataque. Bônus pyro. Ataque. Vida. Talvez se divida. Cryo. Dendro. Vida. Outro de vida bom. Que bosta. Só porque ele tava bom. Recarga. Show. Vamos pro 12. Dano crítico. Preferir a taxa. Preferir a taxa. Agora temos aqui um Coringa, né? Tem um dano aqui. Temos isso aqui. Deixa eu ver. Taxa. Com dano. Ataque. Vida. Nenhum dos dois tem recarga. Taxa com recarga. Mas é do set novo. Vou precisar. Até porque foi a única coisa boa que durou até agora. Dele. Vida. Vida com taxa recarga. Vou colocar você. E aí a gente vai vendo os outros. E tem 4 de taxa. Esse não tem taxa. 5 de recarga. Esse tem 11 de recarga. Tem o dobro da recarga quase. E aí a taxa fica pro... Pra Favonius. Veio vida. Ok. Então esse aqui tá no 12. Esse tá no 12. Esse tá no 8. Veio proficiência. Queria taxa, né? Vem um vezes dois pra me ajudar a economizar recurso. Vamos ver, né? Ataque. Novamente podia ser taxa ou recarga. Ok. Então tá aqui. Esse arco tá no 70. 5 mil de vida. 96 de proficiência. Tanto faz. O lance é esse aqui, ó. 245 de recarga. 39 de taxa. Tá bom. Tá bom. É isso que a gente quer. É isso que a gente quer. Acho que vai ficar assim mesmo, cara. Combinou com ela. Combina aqui o arco, ó. Tem a mesma corzinha aqui das paradinhas dela. Vou só confirmar. Realmente, né? Ela não tem nada que funcione com base em nada, né? É só... Só preciso ali do ataque básico. E da recarga pra poder usar essa desgraça aqui que custa 80. Colocá-la no 19. Pra gente poder sair pra testar essa garota aí em ação. Já que eu não consigo upar ainda, né? Buildar, na verdade, o Scaramouche por conta de falta de artefato. Então vamos usar aqui com, né? Meu personagem favorito. Tchau. Vamos testar aqui a garota Farozan com ele. Já que ele também é anemo, né? Também funciona. Quero dar um tiro anemo nesse bicho aqui. Pay. Congela. Tá congelado. Cara, é interessante, só que... É lento, cara. Caramba, que cooldown rápido. Vamos tratar aqui com essas erruelas. Errei! Ok. Fez isso aqui, fez isso aqui. Até que puxa eles legal. Vamos lá. Oh, garotinho. Da hora. Ah, quem que me acertou? Você. Se eu zerro ela. Sai. O ruim dela é que ela só gera partícula agora. Tipo, se eu faço aqui... Sem partículas. Nada. Ah, eu dependo de fazer isso aqui. Isso aqui, pra soltar partícula. Esse é o caso complicado aqui da Farozan. Porque ela não é uma boa... Esqueci a palavra. Uma boa bateria. Se isso aqui que ele tá, ele não gera o negócio, eu vou ficar soltando isso aqui até ele... Até ver se ele gera o negócio. Se ele gera as partículas do... Eu tô achando que não gera, cara. Ah lá. Isso aqui gerou. Ela vai ficar um tempo sem gerar, né? Esse primeiro dano não gera partícula nenhuma, cara. Vamos secretar. Nem pela skill, né? Nem pelo arco. Não gera, cara. Tem que fazer isso aqui. Triste. Isso é... Como eu imaginei, cara. Como eu disse. 10 mil? 10 mil, cara. Esses negócios dão muita mora, velho. Dão muita mora. Dá pra formar mora só pegando esses bagulhos. Porque tem alguns deles que respawnam. Bem. É complicado, cara. É complicado. Tenho que dizer que ela vai ser... Né? Tem o buff ali, etc. Mas eu fico bem... Bem assim com essa questão, cara. Skill elemental dela, infelizmente... A cujo ossara já tinha ensinado pra gente. Que não... Essa droga não funciona, cara. Ah, deu. Beleza. Menos mal. A mona não tá, né? A mona tá com... Deixa eu ver. Só pra ter certeza. Tá. A mona não tá de favônios. Então só quem tá de favônios é... Você. Então só você pode ter dado aqueles negocinhos. É que eu... Ah, tá. Pera aí. Eu tô falando que é muito lento. Mas eu acho que é uma passiva dela. Carregar mais rápido. Não é? É. É uma passiva. Por isso é demorando. Ah. Nossa, tá mais lento do que a cujo ossara. Eu tô aqui pensando, tipo... Caraca, tá mais lento que a cujo ossara. Não, não. É só porque realmente é uma passiva. Ok, ok. Vamos acender ela. Ela usa o mesmo item que a Candace. Desbloqueamos o talento que faz ela carregar as flechas mais rápido, né? Só isso que faz, né? Ah, além disso também poderá aplicar o efeito Calumidade 20 a menos. É... De Caminhos Secretos do Vento. No Minimato pelo Volto Criado. Calumidade da Vintania é o resistência Nemo, né? É... Beleza. Beleza. Então, atingiu e já diminuiu a resistência Nemo no E. Isso é bom. Isso é bom, com certeza. Ok. Pegar um tirinho. Sempre útil. Vamos lá. Ah, mais 16 foi. De boa. Recarga? É proficiência. Ou podia ver uns 20 e pouco de recarga ali, ia ficar da hora. Ganhei 5 de taxa. Já vai 44. Já fica um pouco mais interessante. Vamos enfrentar aquele Zerroela ali? Esse Zerroela é difícil, hein? Vou usar o Ultimate do... Do Shell. E aí eu uso com ela. Olha isso, rapaz. Ah, e aí carrega bem mais rápido. Soltou aqui. E a porradinha? 44. Mata todo mundo. Eita. Bônus da Nemo. 64. Bonzinho, né? Ah, não gritou? Ah, ficar com o efeito, pelo menos, fica bonitinho. Tem que upar mais os artefatos dela, mas... Já no 40 já tá dando um buffzinho legal. Só isso daí já vale ela estar no time do Shell. Até aqui a recarga dela tá boa, cara. Vamos lá. Vamos acender mais um pouquinho. Ah, que bom que eu tenho isso aqui. Eu tava formando, acho que, pra levar a Kandese pro 90. É, bom que eu tenho as paradas. Ela aumenta ataque, cara. Tem alguém que evolui a recarga? Acho que é a Raiden, né? Evolui a recarga. O Kaia também. Pô, ela podia evoluir a recarga, né? Nossa, ataque, cara. Pô, pra mim... Se isso aumentar o seu ataque básico dela... Ataque básico. Se eu aumentar o seu ataque básico dela... Beleza, ela evolui a ataque. Mas não, vai aumentar um outro ataque que não vai fazer diferença. Vou botar um pouquinho pra evoluir de novo. Ah, zoado. 748 ataques. Porque o ataque não é uma parada que a gente vai focar nela. Até dá pra pensar depois, talvez, em... Onde que tá a vida? Tá aqui, né? Dá pra pensar em, talvez, colocar aqui ataque. Eu acho que eu não tenho. Comparar. Ah, que o ataque eu tenho não dá recarga. Talentes. Talentes. É esse aqui, né? Que upa. Esse aqui vai aumentar, acho que só o dano. E o dano não é quase nada. Esse aqui aumenta o quê? Aumenta o buff? Aumenta o buff de anemo. Beleza. É isso que a gente quer. Ah, é o mesmo do... Do Tainari. É o mesmo da... A Candace também. Ela usa tudo que a Candace usa. Tudo, tudo. Os itens de ascensão dela são exatamente os mesmos que a Candace. E também de evolução de talento são os mesmos que a Candace. Tem alguma coisa que ela não usa que a Candace é isso aqui, né? Porque ela é um elemento diferente. Aqui. Deixa eu soltar aqui o escudinho da Leila. E dá ali. Até que ela puxou legal. É que a área é pequena, né? Então, tipo, os bichos estão separados ali. Vamos aqui, ó. Pra vocês verem um pouquinho dos caramuxos. Tá fraco pra cacete ainda. Level 20, né? Vamos... Vamos dar um desconto pro garoto. É, vamos lá, vamos lá. Eu tenho ainda coisa? Tenho. Acho que eu vou ter pra levar ela pro 70, pelo menos. Evoluir ataque é tão zoado, cara. Tá acabando as coisas aqui. Quanto que gasta? 43. Ou melhor, 42. É, eu vou ter que farmar. Vou ter que farmar isso aqui. Eu não tenho resina. Talento. Eu consigo upar mais, será? Consigo. Pelo menos mais uma. Pelo menos pro 3. O 4 já não vai dar. Não tem. Enfim, tem que farmar pra pegar isso daqui. Ou já vou logo pro 70? Cara. Vamos logo pro 70 e libera a passiva. Eu acabei de ler que a passiva... Ah, não vai dar por 1. Por 1. Vou ter que ir lá farmar o bicho. Ok. Tá aqui. Dropamos 3. Se precisava de 1. Mas não vai dropar 1 só, né? Olha. Pô, pode ser bom isso aqui, hein? Agora sim, garoto. Segunda passiva desbloqueada. Mais ataque. Que não serve pra nada. Não temos muito como upar isso aqui. Ah, acabou meus... Eu acho que não dá. Deixa eu ver. Quanto que gasta aqui? Ih, rapaz. Olha a senha. Nossa, eu me lasquei. Me lasquei. Não consegui upar, não. Vou ter que farmar mais coisa aqui pra poder upar. Ah, depois eu vou pôr ela. Pera aí. Vamos lá. Segunda passiva. Segunda passiva. Quantos ataques normais e ataques carregados? Ah, tá. Lembrei agora. 32% do ataque básico da Farozan agora vai ser convertido em bônus de dano anemo. Não é isso? Não é feito porção do vento feroz aumentando o dano causado. É. Isso aí. Toda vez que... Caminhos secretos do vento causam dano anemo. Personagens... Pera aí. Personagens. Ataques normais. Quantos ataques normais? Ataques carregados e imersivos. Habilidades elementais supremas do personagem sob o efeito tal, tal, tal. Causam dano anemo. Ah, tá. Beleza. É. Quando qualquer aliado aí causar dano anemo, agora o ataque básico dela vai virar. Lembrando, ataque básico, né? Cadê? Acho que esses 485 aqui são ataque básico. É isso daqui que é o considerado ataque básico dela. Considerando que ela dá buff com base em ataque básico, ela é interessante levar para o 90, né? Levar para o level máximo aqui, como é o caso do Bennett, para você poder ter ali um bônus de ataque básico maior. A Bennett está com 632. Também está de favônios, né? Dá 454 aqui de básico. E aí entra a parte interessante de você colocar armas com ataque básico maior, né? Que favônios ela não dá muito, não. A outra favônios que eu tenho está no 80, né? Não dá uma diferença tão grande. É aqui. É. Quase não dá uma diferença. Aqui. Poderia trocar só para testar? Poderia. Mas não vale. Aqui eu também não tenho nada, né? Por enquanto, para poder upar. Ok. Então, assim. Ela está com a segunda passiva liberada. O lance agora é realmente eu pegar tanto para upar aqui o level dela, né? Farmar aqui uns livrinhos de talento para poder upar o level dela. Quanto farmar os livrinhos... Eu falei livrinho de talento, né? Não, livro de talento é aqui. Pegar o pergaminho para upar o nível dela. E livro de talento para upar aqui a ultimate dessa garota para a gente poder aumentar esse bônus de dano a Nemo. Cara, vai ficar legal. Vai ficar legal. Ela parece uma personagem muito, muito forte, muito interessante. Estou empolgadinho. Estou empolgadinho. Vamos ver se a gente consegue upar aqui as skills dela. Cadê? Aqui. A gente faz o máximo que dá aqui. Beleza. Quero aumentar esse bônus aqui. Cara, tem um dano até que é legal o multiplicador ali, né? 400 e pouco. Vamos lá. 23,9 e 25. Ok. Chegamos aqui no valor top. Dá para melhorar isso aqui? Não dá. Beleza. Mas aqui chegamos no valor top. 528. Vale a pena colocar até uma taxa crítica e um dano na Farozan, né cara? Porque a minha está só com um pouco de taxa e tal, mas sua cadena recarga mesmo. Eu acho que não tem muito mais para onde eu levar ela. Tem como evoluir um pouco aqui os artefatos dela, né? Dá para levar tudo para o 20. Eu não tenho recurso para levar todos eles para o 20 agora, mas a gente já pode então, com base nisso, fazer um teste. Só que aí, para fazer esse teste, eu não quero fazer com o Scaramouche, que o Scaramouche a gente faz o teste aí no dele mesmo. Vamos fazer esse teste com o garoto Xiao. Meu personagemzinho aqui, queridinho, cara. Xiao, Xiao. E estamos com o time aqui realmente focado em o Xiao causar muito dano. Vamos lá no abismo. Então dá para a gente testar. Vai resetar daqui a pouquinho. Eu troquei o time ali, mas besteira, né? Se eu for vir no abismo, eu vou ter que formar o time aqui de novo. Então a primeira coisa é o quê? A gente vai ir uma primeira vez. Sem dano de habilidade elemental. Defesa, diminuir 15% do ataque. Vida máxima. Vou aumentar aqui a vida para eu sobreviver um pouco mais. Então o lance é, vou mostrar aqui o Xiao só com os outros personagens, né? Sem nada da Farozan, sem usar a Farozan. E aí depois a gente usa a Farozan e tenta comparar. Então tá lá. 48. 49. Não vi. Não consegui ver também. 43. E aí voltou a cair, né? 39. 35. Então ele deu 40 e pouco, né? Ali. 49. Acho que chegou no máximo perto dos 50 ali. Esperar passar o cooldown. 55. 45. 45. Não vi. E aí voltamos para 30 e pouco. E aí voltamos para 30 e pouco. 57. 57. 59. 59. 70 Conseguimos tirar um 70 ali Graças a Mona Show, show, show Gostei, gostei Vamos fazer um teste agora com O Reizou Para quem aí não usa Shell Então cara, ela aumentou aí Tinha dado 50 Ela conseguiu 55, 56 e tal Aumentou uns 6 mil de dano Isso para mim é Já é um negócio bem relevante Considerando que a minha não está No máximo potencial Que ela consegue liberar E aí mesma coisa, a gente faz primeiro o teste Do socão só com a galera congelada E depois do socão com a galera E a Farozan E o buff da Farozan Então ok, começa aqui Pei, 39 Ok Tá todo mundo aí Qual é esse aqui o carregado? Pera aí Carregou? Carregou? Ok 88 Ele morreu porque não tem cura o bastante Mas cara, foi bonito Foi bonito demais Então galera Essa aí é a Farozan Cara, eu acho que ela veio realmente Para fazer os personagens Anemo Ganharem outro patamar Assim, vamos lembrar A minha não tem nem uma constelação Com essa constelação aqui Você já começa a brincar bem mais AC4 Não sei o que faz Ela regenera energia Ótimo Perfeito É o que precisa mesmo C5 E AC6 É uma monstruosidade Aumenta aí O dano crítico da galera E reduz a resistência Anemo Com a própria galera Causando dano anemo Então cara, é uma personagem muito boa Vale a pena correr atrás das constelações Infelizmente AC1 é meio inútil Então vale a pena Correr atrás das outras Demais A personagem é excelente A gente pode testar aqui Só para Para brincar Se aqui faz uma diferença muito grande Vamos lá Vamos Vamos ver se faz uma diferença muito Muito grande Trocar o arco dela Com o Reizou? Vou com o Reizou de novo Vai Que o Reizou é um pouco mais Mais safe Ou faço uma com cada Faço uma com o Reizou E uma com o Xiao Ele tinha conseguido Tirar 70 mil Ali do crítico Opa Troca Oitenta e sete Então faz diferença Pei Pei Não vi quanto que deu Cara Pei 60 mil Muito forte Vamos sair Vamos ir com o Xiao Cara Fez uma diferença legal Fez uma diferença legal Lembrando que com esse arco aqui Não só ela tem um ataque básico maior Ela também dá um bônus aí De proficiência para a galera E um bônus de 20% de ataque Tem essas outras vantagens aí Que com certeza estão combando também Na questão de usar Esse arco aqui Só que claro Esse arco tem a desvantagem De que ele não gera energia Com tanta facilidade Quanto o outro Afinal de contas O outro Toda vez que der um crítico Ela vai soltar a energia ali Então tem essa vantagem No Favonius Ambos são muito muito bons Eles estão com praticamente O mesmo tanto de recarga Esse aqui dá alguns buffs a mais Ele dá alguns buffs a mais Só que aí você Tem a recarga Um pouco mais contida Quarenta e seis Cinquenta e quatro Então aqui ela só vai gerar Energia normal dela Que é pouquinho Opa Aí ativa Sessenta e três No crítico Aí já saiu o buff do Bennett É isso Agora deu pra testar ela aqui Cara Pra mim Ambos os arcos São muito interessantes Esse aqui Quando vocês Dá um buff Melhor Talvez Trocando Trocando aqui A arma Da Mona Por um códex De Favonius Ajudaria Porque daí A gente teria muita recarga Aqui pro Xiao Que precisa de toda Essa recarga Precisa aqui Do Bennett De Favonius E de mais alguém De Favonius Isso aqui funcionaria Muito muito bem Pra ela Com certeza vai ser muito Muito útil Vou ficar aqui variando As duas Porque a Kujo Sara Também é uma personagem Que pode ajudar aí Na recarga Já que ela também tem problemas De geração de recarga De energia Então também vale a pena Pôr nela Ambos os arcos São excelentes A princípio Vou colocar isso aqui nela Por conta da questão Da recarga do time mesmo Mas já sabendo Que o outro Ajuda A dar um buff maior Personagem excelente Suporte excelente Eu adorei Adorei a personagem Com certeza vai fazer parte agora Dos meus times aí De anemo A gente tem 3 DPS Anemo Excelentes aí Inclusive logo logo Sai o vídeo Do Scaramouche No vídeo do Scaramouche A gente vai ter ela Fazendo a participação Aí também Muito obrigado Pra você que assistiu Queria que você comentasse Qual que é a build Da sua Faruzã E deixar seu like Aqui pra me dar uma foice Valeu Falou É nóis Do Scaramouche E aí 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 Obrigado.